Olá amigos e amigas do meu canal, já estou de volta trazendo para vocês a enquete wall do 17º paredão do BBB22 que foi formado nesta terça-feira após a eliminação de Gustavo da casa mais vigiada do Brasil. Por favor deixa muito like nesse vídeo, inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações. Quem você quer eliminar do BBB22? Pedro Scooby, Eliezer ou Douglas Silva? Após a eliminação de Gustavo do BBB22 aconteceu mais uma prova do líder nesta reta final, além de haver mais uma formação de paredão. Paulo André venceu a competição e é o novo líder da casa, ele levou consigo para o VIP, o Arthur. Paulo André indicou Eliezer para o paredão. DG que ficou em último lugar na prova, já está na Berlinda. Houve votação no confessionário. Pedro Scooby então foi o mais votado da casa e está na Berlinda junto com Elie e Douglas. Quem você quer eliminar da casa mais vigiada do Brasil? Deixa um comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você, aproveite e me conte de qual cidade você assiste o reality show da Globo. Na enquete do canal Tututube, quem está em terceiro lugar para sair da casa é Douglas Silva, que está com 11% dos votos. Na segunda posição aparece o Eliezer com 14%. E Pedro Scooby é o mais votado, gente, com alta rejeição. Eu não sei porquê, está com 76% dos votos. Alguém pode me explicar? Na enquete do ranking aparece em terceiro lugar para sair do BBB22 é Douglas Silva, que está com 19,15% dos votos. Eliezer na segunda posição com 31,65% e Pedro Scooby em primeiro lugar com 49,20% dos votos. A enquete Wall e a enquete do canal Tututube estão apontando a saída de Pedro Scooby da casa mais vigiada do Brasil até o momento. Fique ligado que a qualquer hora eu posso voltar com mais uma atualização dessa enquete. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Até mais!